Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez para o McKinsey Talks, que já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. O tema de hoje é o impacto da Covid-19 nas mulheres e como pensar em uma recuperação econômica inclusiva. Hoje teremos conosco a Paula Castilho e a Heloísa Calegaro, ambas sócias da McKinsey em São Paulo. Bom dia, Paula, bom dia, Elô. Bom dia. Bom dia. Antes de começar, vai lembrar que vocês em casa já podem fazer perguntas durante toda a sessão clicando no botão acima da janela do vídeo, por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental. Paula, todos os anos a McKinsey produz um estudo em parceria com a LeanIn.org, que traz um panorama da diversidade de gênero para a América corporativa e apoia as empresas ao redor do mundo a repensar em suas ações de inclusão de gênero. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa parceria e esse conteúdo, por favor. Claro, obrigada, Denise. Um prazer poder compartilhar um pouquinho desse estudo hoje com vocês. A McKinsey e a LeanIn firmaram uma parceria em 2015 para desenvolver um relatório anual Women in the Workplace. Vocês podem encontrar o relatório completo no site da McKinsey. Para quem não conhece, a LeanIn é uma organização sem fins lucrativos fundada pela Sheryl Sandberg, que é a diretora operacional do Facebook, com a missão de apoiar as mulheres ao redor do mundo e alcançar suas ambições, criar um mundo mais igualitário. Então, do nosso lado, vocês já sabem, a McKinsey tem um comprometimento de longa data com a promoção de diversidade e inclusão no mundo e na região. A gente desenvolve algumas pesquisas inovadoras no tema e a gente traz os nossos insights por meio de parcerias e relatórios que a gente publica no nosso site. Esse estudo, em particular, é um que a gente tem muito orgulho, que a gente já faz há seis anos em parceria com a LeanIn, e ela foi pensada principalmente para ajudar as empresas a promoverem a diversidade no local de trabalho. Esse estudo, em particular, que a gente vai compartilhar com vocês hoje, ele é focado no mercado de trabalho dos Estados Unidos, mas a ideia da discussão aqui hoje é a gente falar um pouquinho dos insights do estudo e trazer isso para a realidade aqui do Brasil, da nossa região. Então, esse ano, 2020, a gente publicou esse relatório, a gente teve a maior base de dados já coletada, com mais de 300 empresas participando e muitas entrevistas, 40 mil funcionários que participaram aqui durante essa sessão. O interessante é que, como a gente já tem seis anos de publicações, a gente conseguiu, dessa vez, realmente acompanhar o que tem ajudado e o que tem criado desafios e barreiras para as mulheres avançarem nas suas carreiras. Então, eu vou aqui nas próximas páginas compartilhar com vocês um pouquinho do que foram os insights do estudo desse ano. E eu vou começar resgatando um pouquinho do passado aqui. Se vocês olharem, aqui a gente está mostrando para vocês o funil de mulheres nas empresas em diferentes níveis, desde o nível de entrada até a alta liderança. Se vocês veem ali embaixo, em 2015, o percentual de mulheres em nível de entrada era de 45%, já em alta liderança, 17%. Em 2020, e para vocês saberem, a pesquisa de campo, ela foi conduzida no mundo pré-COVID, então esses dados que vocês veem aqui de 2020 é pré-COVID, a gente já via um avanço. Então, a gente via 47% de mulheres em nível de entrada e 21% na alta liderança. Então, a gente já via alguma melhora. Então, se vocês veem aqui na alta liderança em cargos de VPs, cargos mais sêniores, 18%, 22% de mudança de 2015 para 2020. E, ainda que tímida, a gente via também um avanço em níveis de entrada. A preocupação aqui, a gente via um avanço ou um avanço tímido, talvez esse é o grande so-watch aqui, né? A preocupação é que, como esses dados são pré-COVID, e pelo que a gente sabe e a gente vai ver a seguir, a gente vê um movimento mais forte de saída de mulheres do mercado de trabalho nesse período de pandemia, tá? E, então, esses números que a gente vê aqui de 2020 já devem ter piorado. E essa representatividade de mulheres no funil já deve ter caído ao longo de todos os cargos aqui de liderança. E a preocupação, e é justamente o que o estudo aponta, é que, sem uma atuação dirigida das empresas, esse progresso, ainda que tímido, dos últimos anos, ele pode ter sido perdido, né? Ter sido obliterado. Então, isso é um pouquinho do que a gente quer trazer aqui para a discussão. Deixa eu contar para vocês um pouquinho do porquê, né? Por que o COVID-19, o que esse momento que a gente está vivendo, colocou a gente nessa encruzilhada, né? Por um lado, tem um aspecto muito positivo, né? Se a gente puder ver dessa forma, o copo meio cheio, é que a gente aprendeu muito com o trabalho remoto, né? E a gente já vê as empresas conversando do mundo pós-pandemia, onde essa questão da flexibilidade do modelo híbrido vai se perpetuar, tá? Então, a gente vê aqui na esquerda que 70% das empresas concordam que o trabalho remoto vai ajudar a contratar e reter funcionários de perfis mais diversos, e que 69% dos funcionários, dos colaboradores, afirmam que esse trabalho remoto pode oferecer a flexibilidade que eles precisam para buscar um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, esse é o copo meio cheio, né? Por outro lado, que é o que a gente vê aqui na direita dessa página, a pandemia aumentou a jornada de trabalho. Então, o dia tem menos interrupções da carga de trabalho e você tem uma ausência dessa barreira entre trabalho e atividades do lar, porque todos nós estamos sentindo isso, né? E isso tem levado a índices maiores de burnout. Essa sobrecarga teve um impacto desproporcional em mulheres, que é o que o estudo mostra. E hoje, nos Estados Unidos, uma em cada quatro mulheres estão considerando sair da força de trabalho ou minimizar suas carreiras, né? Mudar de nível, mudar para algo, talvez, de remuneração mais baixa, por exemplo, tá? Além disso, a implicação disso é que mais de duas milhões de mulheres podem sair da força de trabalho nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, 2 milhões é o número de mulheres que se formam da faculdade ou mestrado em um ano nos Estados Unidos, tá? Então, o número de mulheres que se formam de faculdade, mestrado, é mais ou menos 1,7 milhões de mulheres. Ou seja, a gente vai praticamente eliminar de forma igual o número de mulheres que entram na força de trabalho, tá? Então, com esse progresso que a gente viu nos últimos seis anos, esse progresso tímido que eu mostrei para vocês, ele pode desaparecer em um ano. E as consequências disso, a gente vai sofrer por muitos e muitos anos. Então, realmente, é uma situação de grande preocupação. Deixa eu passar aqui adiante e contar um pouquinho mais sobre o que esses funcionários, os colaboradores, estão sentindo e o que é diferente entre homens e mulheres, né? A gente fez uma pesquisa, e aqui de forma ampla, tá? Homens e mulheres, para perguntar o que esses colaboradores, esses funcionários, estão sentindo como desafio e para eles elencarem o que são os três principais desafios que eles estão enfrentando. Você vê que não tem nenhum aqui que se sobressai, né? Eles são mais ou menos proporcionais, mas, ó, 31% reportam ansiedade por demissões ou licenças coletivas, burnout, problemas de saúde mental, problemas ou desafios de cuidado entre filhos, homeschooling, né, home care, problemas de saúde física e mental de entes queridos. Então, realmente, é uma situação muito desafiadora para todos. Só que o que a gente vê é que esse impacto realmente tem sido desproporcional em mulheres, né? Então, nos últimos anos, eu contei para vocês que a gente já faz essa pesquisa há seis anos, né? Nos últimos anos, a gente viu que mulheres e homens deixam as suas empresas em taxas similares, tá? O que isso significa? Que o atrito ou turnover não foi, nos últimos anos, a causa raiz da representação desigual no pipeline de talento. Esse é um mito, né? Normalmente, a gente ouve, ah, mas mulheres saem mais, as taxas de saída de mulheres das empresas são mais altas. Não é o caso, tá? Não é o caso, não foi o caso nos últimos cinco anos da pesquisa. Esse ano, pela primeira vez, a gente vê sinais de que mais mulheres estão optando por sair da força de trabalho do que homens, tá? E por que isso? As mulheres estão se sentindo, aqui a gente traz qualitativamente alguns desses fatores. Elas se sentem preocupadas com o fato de que o seu desempenho pode estar sendo avaliado negativo por causa dessas tarefas, esses cuidados adicionais no lar. Elas sentem que elas não conseguem estar totalmente presentes em seu trabalho, né? Realmente focadas ali. Elas sentem que elas precisam estar disponíveis 24 horas por sete, né? 24 horas por dia para o trabalho. Elas sentem de forma ampla, né? Isso aqui a gente tá falando pela média, mas um desconforto em compartilhar esses desafios que elas estão enfrentando com seus colegas, com seus líderes no trabalho. Elas se sentem excluídas da tomada de decisão que empatam o seu dia a dia. Elas estão gastando horas adicionais com tarefas domésticas, depois a gente vai contar um pouquinho dessa numerologia para vocês. E elas sentem que as empresas não oferecem a flexibilidade que elas precisam para equilibrar os trabalhos, o trabalho com as atividades do lar, tá? Agora, eu, no próximo à página aqui, eu queria mostrar para vocês que o desafio é igual que todo mundo sente, né? Vale ressaltar que todo mundo, homens, mulheres, tem enfrentado esses desafios pela crise do Covid, tá? Então, esse desconforto em compartilhar, essa exaustão, burnout, a sensação de exclusão, vocês veem aqui que afetam todos os funcionários, tá? Agora, a gente faz esses cortes justamente para entender quem que está sendo afetado por qual motivo de forma desproporcional. E aqui na direita, só para trazer um pouquinho dessa diferenciação para vocês, vocês veem que, se a gente olhar na horizontal os números, as mulheres sêniores estão sentindo mais burnout e estão mais exaustas, né? Estão relatando estar exaustas. E as mulheres negras se sentem mais excluídas e não se sentem confortáveis em, de fato, compartilhar esses desafios, né? Isso está muito atrelado ao histórico de vieses, de inclusão na força de trabalho, que estão exacerbados na situação atual, tá? Eu vou, então, passar um pouquinho para a Elô, a gente quis aqui trazer só um ou outro quadro para contar de forma geral, para a gente entrar aqui numa discussão com a Denise, mas eu vou passar para a Elô, minha sócia aqui, para falar um pouquinho do aspecto positivo, né? Do futuro e o que podemos fazer a respeito. Obrigada, Paula. Bom, outro aspecto que foi importante, né? Contemplado nesse relatório e está sendo discutido bastante em todas as empresas, é como que a crise trouxe essa disrupção na forma como a gente trabalhava antes, né? E uma oportunidade para reimaginar como que deve ser esse trabalho futuro. Então, a Covid, de uma hora para outra, forçou o trabalho remoto e esse experimento levou com que as empresas começassem a repensar a viabilidade de um modelo mais remoto e potencialmente mais flexível. Então, 93% das empresas, né, acham que o trabalho remoto pode ser, que o trabalho pode ser realizado remotamente. Três em quatro funcionários dizem que trabalhariam mais em casa, né, do que antes do Covid. Então, se a gente conseguir ser bem-sucedido no trabalho remoto, essa mudança pode ajudar a equilibrar mais aí o meio de campo para todos os funcionários, né? Então, as empresas têm hoje essa oportunidade de fazer os investimentos, as decisões necessárias para construir um ambiente de trabalho mais flexível, empático e acaba sendo mais atrativo para diversos perfis. Se a gente for para a próxima página, existem várias formas, né, como as empresas podem buscar renovar essa forma de trabalhar. Por exemplo, uma coisa que a gente ouviu de forma consistente em nossa pesquisa é que os funcionários sentem que precisam estar disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, né, e ir trabalhando todo esse período. O que as empresas podem fazer é podem tomar medidas para tornar o trabalho mais sustentável e garantir que seus funcionários não se cansem, né? Algumas maneiras de fazer isso é reavaliar, né, as metas estabelecidas, porque várias dessas metas foram estabelecidas pré-Covid. Então, obviamente, metas são importantes, né, é uma forma de gerir a empresa, mas a gente precisa ver se aquilo que a gente punha como meta hoje, no ambiente de hoje, é alcançado, né, ou se existe alguma maneira mais criativa de dar aos funcionários algum tempo de folga. Por exemplo, oferecendo dias de folga Covid. E, claro, também existem várias outras formas, né, a mensagem principal aqui é que a gente está num momento importante e o que as empresas decidirem agora pode afetar muito daquilo que a Paula falou, né, como os próximos anos vão ser impactados pelas decisões de hoje e como, principalmente, as mulheres vão receber essas decisões. São muitas informações importantíssimas nesse relatório, com certeza a gente poderia ficar aqui discutindo por dias, mas vamos, então, começar dando um passinho atrás, falando um pouco sobre o panorama antes dos impactos da pandemia. Paula, você comentou que a McKinsey e a Lenin começaram a produzir esse relatório, né, o Women in the Workplace em 2015, e desde então testemunhamos um progresso lento, mas constante na inclusão de gênero. Quais foram alguns desafios e ganhos percebidos entre 2015 e 2019 na América Corporativa? Vamos começar, então, pelo copo meio cheio, né, afinal, eu mostrei ali pra vocês que o progresso estava lento, mas sim tinha progresso. Eu não diria que a gente estava bem, né, onde a gente, indivíduos e empresas almejam como ambição, né, mas a gente estava melhor, então, como a gente viu na apresentação, já havia sinais de aumento da participação de mulheres em todos os níveis, desde o nível de entrada até o nível de diretoria no mundo corporativo dos Estados Unidos. Então, a gente viu lá que entre 2015 e 2020 a participação de mulheres cresceu de 23% pra 28% em funções de Senior VP, né, de alta gestão, e de 17% pra 21% no C-suite, né, no nível N-1, N, N-1. Então, esse é o aspecto positivo, o progresso. Por outro lado, a gente viu que a barreira das promoções do primeiro cargo gerencial, ou seja, do cargo de entrada de uma empresa até o primeiro cargo de gestão, ainda era um desafio nos últimos anos, né, pré-pandemia até 2020. Então, pra cada, só pra dar uma ideia pra vocês, pra cada 100 homens promovidos a gerente, apenas 85 mulheres eram promovidas, tá, então essa é a proporção relativa. E pra vocês saberem também, o estudo mostra que essa lacuna, ela era ainda maior pra alguns grupos de mulheres, tá, então apenas 58 mulheres negras e 71 mulheres latinas foram promovidas a cada 100 homens promovidos, só pra gente ter uma ideia dessa proporção, tá. E como resultado, no início de 2020, a gente viu lá nos slides, as mulheres permaneciam ainda significativamente subrepresentadas nesses cargos gerenciais, né, então nesse segundo nível, né, pós nível de entrada, as mulheres ocupavam 38% dos cargos, enquanto os homens ocupavam 62%. A gente vê até pelo formato do funil, né, assim, é natural que vá afunilando de um cargo de entrada até o alto nível, as empresas têm um CEO e alguns executivos N-1, mas essa desproporção, né, entre homens e mulheres, da forma como a gente estava caminhando nos Estados Unidos, a estimativa era que levaria, e guarde esse número, 100 anos pra gente atingir a equidade de gênero no mundo corporativo da América do Norte, né, dos Estados Unidos. Certamente estávamos observando avanços importantes, mas claramente ainda tínhamos um longo caminho pela frente, ainda vamos conversar mais sobre como o impacto da Covid-19 trouxe novos desafios pra esse panorama. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar pra você, Lô, esses dados que a Paula comentou são focados no panorama norte-americano, como é que a gente pode enxergar esse panorama na América Latina, queria saber se o contexto e os desafios são similares? O contexto é similar, sim, né, mas na realidade a gente pode imaginar que o desafio é ainda maior aqui na nossa região, porque a lacuna que a gente vê e tem medido é maior em vários dos níveis, né, então a gente já fez um monte de estudo aqui na região e mostrou, né, que a diversidade tem aquela correlação positiva com performance, com nível de satisfação dos funcionários, com inovação, mas a realidade é que a gente ainda vê uma representatividade de mulheres e de outras minorias ainda muito pequena, né, nos cargos de liderança. Quando a gente fez, né, esse relatório seis anos atrás, a gente viu que essa correlação de empresas com maior diversidade na liderança eram 15% mais propensas a terem uma melhor performance do que seus pares, isso aí seis anos atrás, né, nesse último estudo que a gente fez a correlação foi para 25%, ou seja, a correlação está ficando mais forte, né, e não é que a gente fez essa correlação num país específico com uma quantidade pequena de pessoas. Em qualquer país que a gente faz, isso se prova, e esse último estudo foi feito em 15 países com mais de mil empresas, então não é um fenômeno isolado, né, é uma correlação que é mostrada ali com os números, né, mas apesar dessa correlação, a gente ainda tem 11% dos executivos na América Latina sêniors que são mulheres, então é um número ainda bastante baixo. Bom, e o que mudou com a pandemia? Surgiram novas ameaças ou as velhas ameaças e desafios permaneceram, apenas foram exacerbados pela pandemia? Bom, como a gente comentou, embora a vida e o trabalho, né, da maioria das pessoas, independente de ser homem, mulher, tenham sido super afetados negativamente pela crise, a nossa análise mostra, em geral, os empregos e os meios de subsistência das mulheres são mais vulneráveis à pandemia, né, então, usando dados e tendências de pesquisa sobre desemprego, e aí, principalmente nos Estados Unidos e na Índia, que é onde a gente tem esses dados quebrados por gênero, né, então a gente estima que a taxa de perda de emprego feminina devido à COVID é quase duas vezes maior que a taxa de perda de emprego masculina, né, então é 6% versus 3%, mais ou menos. Então, assim, a gente tem os dados exatos para esses países, embora a gente não tenha para outros países, a perspectiva deve ser bastante semelhante, né, e uma das razões para que isso aconteça é que várias vezes a natureza do trabalho permanece específica ao gênero, né, então mulheres e homens tendem a se agrupar em diferentes funções nas economias e isso, por sua vez, molda as implicações de gênero da pandemia. Então, a nossa análise, ela mostra que os empregos femininos estão 20% mais em risco do que os masculinos, simplesmente porque as mulheres estão desproporcionalmente representadas em setores que foram mais negativamente afetados pela COVID. Esses dados são bastante alarmantes, acredito que é um dos importantes, que é um tema importante para a gente se aprofundar. E quais são esses outros fatores que o estudo aponta que resultaram em um impacto maior da pandemia para as mulheres? Paula? A COVID virou esses locais de trabalho de cima para baixo. A gente falou um pouquinho do burnout, que é um problema real para muitos funcionários, muitos colaboradores, homens e mulheres, assim como a ansiedade, as demissões e licenças. Talvez aqui, para as mulheres, a pandemia intensificou os desafios que já eram enfrentados em um local de trabalho. Não sei se tem algo novo, deixa eu elencar alguns deles aqui. O primeiro é a questão da dupla jornada. Então, agora, essa dupla jornada que já existia, mas agora sem o apoio da escola, da creche. Então, o aumento dessa responsabilidade de educação domiciliar, de cuidado a parentes e familiares de maioridade ou em situação mais frágil. Então, esse conceito, essa atividade que tipicamente já tem um peso maior com as mulheres, a carga está maior. A segunda é a questão que a gente falou também, que a preocupação com o fato da sua performance estar sendo avaliada negativamente por causa dessas responsabilidades de cuidado durante a pandemia, que é maior também nas mulheres. O terceiro, talvez menos falado, é que a pandemia trouxe essas novas oportunidades para reforçar vieses que já existiam no ambiente de trabalho. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, a mãe que está em casa, ela é considerada distraída quando ela está cuidando dos filhos. Então, imagina que você está aqui num Zoom, num ambiente de trabalho e o filho interrompe. Tem um viés ali que a mulher está distraída, ela tem os cuidados, ela tem a preocupação com o filho. Já quando a gente vê um pai com o filho no Zoom, isso humaniza. Então, aqui a gente está falando de viéses de percepção mesmo, isso humaniza o homem. Então, para as mães, mulheres, é mais um fator de ansiedade, de garantir que o filho não entra e interrompe esse momento de trabalho. Tem também a questão, o quarto fator aqui, dessa falta de flexibilidade. Então, apesar da flexibilidade de trabalho em casa ter sido criada com a pandemia, é um pouco daquele copo meio cheio que a gente falou mais cedo, mas, por outro lado, se criou uma falta de flexibilidade, porque existe a expectativa quando você estava no trabalho, você estava no trabalho, quando você estava em casa, você podia cuidar das suas atividades do lar. E hoje existe essa sensação que as pessoas precisam estar disponíveis para o trabalho o tempo todo. Então, essa fronteira entre o trabalho e a vida pessoal sumiu, e as mulheres têm relatado, no estudo relatam, ter sentido isso de forma desproporcional aos homens. Tem o ponto desse desconforto das mulheres em compartilhar os desafios, então, os desafios hoje são maiores ou são talvez diferentes do que eles eram antes, e existe essa, e para alguns grupos que a gente comentou, mulheres negras não se sentirem capazes de serem autênticas dentro do espaço de trabalho, então, isso também foi exacerbado e é desproporcional em mulheres, o estudo mostra. Tem também quando a gente olha, por exemplo, as mulheres na liderança sênior, elas têm mais probabilidade do que os homens no mesmo nível de se sentirem como elas estivessem sempre ligadas, essa questão da conexão contínua, então, outro grupo, acho que a gente falou um pouquinho também de mulheres negras, elas têm maior probabilidade de se sentirem incapazes de serem elas mesmas, então, quando a gente vai amontoando, tem um conjunto de fatores, eu acho que muitos homens, ouvindo talvez esse MC McKinsey Talks, vão falar, se identificam com as coisas que eu estou falando, eu acho que vale reforçar aqui que os desafios são iguais para todos, talvez o que a gente relata no estudo é que ele é desproporcional, as mulheres têm sentido mais essa sobrecarga e esses desafios durante a pandemia. É interessante que você apresente esses três perfis dentro do grupo de mulheres, ou seja, de mães, de mulheres de nível sênior e de mulheres negras, o que você diria que são os desafios distintos que essas mulheres enfrentam? Olha, eu queria voltar para o que eu estava falando anteriormente, a gente nunca quer minimizar o trabalho importante dos pais, dos homens com seus filhos, mas a gente busca sempre ver os números. Então, deixa eu trazer alguns números aqui para você para responder essa sua pergunta. Olha, 40% das mães gastam pelo menos três horas por dia a mais em tarefas de casa, responsabilidades domésticas, do que antes do COVID. Esse número, que é 40% para mães, é 27% para os pais. então a gente já vê aqui via números essa diferença que eu estava comentando antes desse equilíbrio de responsabilidades domésticas. E quando a gente investiga, de fato, essa divisão de tarefas, a gente pergunta para os pais e para as mães como que eles acham que está sendo essa divisão de tarefas domésticas. 72% dos pais falam que, ou relatam, que eles consideram que eles estão dividindo essas tarefas de maneira equitativa. E quando você pergunta isso para as mães, só 44% das mães acreditam que a divisão é equitativa, ou seja, tem uma lacuna de percepção do que está acontecendo dentro do lar também. Outro dado para vocês, as mães são duas vezes mais propensas do que os pais a se preocupar que suas responsabilidades de cuidador têm resultado em julgamento negativo ou num julgamento de desempenho profissional que afeta a sua progressão de carreira. E aí, a partir dessa percepção, então, desse aumento de responsabilidade e dessa preocupação que está na cabeça das pessoas, a gente vê que um terço das mães estão pensando em deixar a força de trabalho nos Estados Unidos, deixar a força de trabalho e desacelerar suas carreiras. E o que é esse número para pais? Um quarto. Então, de fato, a gente vê que mais mães do que pais estão pensando em deixar a força de trabalho. Só para trazer um pouquinho dessa numerologia, vamos olhar para outro grupo, que é aquele grupo que eu falei de mulheres mais sêniores no cargo de alta gestão. Então, já eram a minoria no mundo pré-pandemia e, por ser a minoria, elas se sentiam já as únicas. Então, as mulheres nesses níveis mais sêniores também são quase duas vezes mais propensas do que as mulheres de modo geral em outros níveis e outros cargos a serem as únicas, a única, não ter uma referência, não ter uma outra colega do mesmo gênero para compartilhar ali as suas ânsias, as suas expectativas. Por exemplo, em conselho, no C-suite. Então, o que isso leva? O que está acontecendo com essas mulheres sêniores que já estavam nessa situação pré-pandemia? Elas estão tendo burnout em taxas mais altas do que seus colegas homens, tá? Então, 47% das mulheres de nível sênior dizem que sentem que devem estar sempre ligadas e 54% sentem-se constantemente exauridas. E qual que é o resultado disso? Uma em cada quatro mulheres estão considerando deixar a força do trabalho ou desacelerar nesse nível de autogestão. O que é esse número para homens? Um em cada seis homens. Então, de novo, a gente vê em outro recorte uma propensão maior de mulheres de sair da força de trabalho. E entrar no último grupo aqui para a gente cobrir todos eles, vamos falar de mulheres negras. Mulheres negras, antes da pandemia, já relata essa falta de aliados fortes no trabalho, uma maior quantidade de microagressão, de microagressões sentidas no dia a dia. Então, nos Estados Unidos, metade das mulheres negras geralmente são as únicas. Eu falei dessa questão das únicas no ambiente de trabalho, ou seja, são realmente a minoria no seu ambiente de trabalho. E a gente sabe também que houve impacto desproporcional do vírus, do COVID, na comunidade negra. Então, eles têm hoje três vezes mais chance do que mulheres em geral, nessas mulheres negras, de perderem um ente querido para a COVID e que tenham também problemas elevados de saúde e segurança. Então, um grupo ali também mais afetado pelo COVID, que já vinha de uma situação de grande minoria no mercado de trabalho, sem contar com o que está acontecendo nos Estados Unidos, o fardo emocional, violência racial, que acho que é um fator adicional. Então, não é de se estranhar também que nesse grupo, três em cada, três em cada quatro mulheres negras estão considerando afastar ou deixar a força de trabalho. esse número é realmente alarmante e algo que a gente precisa ver a atuação das empresas. Então, comentei aqui alguns recortes de diversidade, trouxe alguns números. De novo, a gente sabe que a pandemia, que esses fatores estão afetando todo mundo, mas o impacto é realmente desproporcional nesses grupos. Eu acredito que esses desafios também são verdadeiros para as mulheres na região da América Latina e em todo o mundo. Claramente, a gente está correndo risco de perder muitas mulheres por uma variedade de razões. Se nada for feito, qual seria o impacto disso no local de trabalho? Olha, a Paula, ela comentou das mulheres sêniores, que uma em cada quatro, certo, Paula? Uma em cada quatro está pensando em sair, falou do burnout, a gente viu os números lá no chart das mulheres mais sêniores. Isso teria uma consequência muito ruim, porque não só pelo número de mulheres que já estão ali, a gente viu que esse número cresceu 22% nos últimos cinco anos, naquele primeiro chat do filme que a Paula mostrou, mas assim, mulheres sêniores têm algumas características, elas são mais propensas do que os homens sêniores a apoiarem de maneira mais vocal os programas de diversidade racial e de gênero. Então, mais de 50% de mulheres de nível sênior afirmam que assumem uma posição pública sobre o assunto. E quando a gente pergunta para os homens, esse número é de 40%. Então, você tem as mulheres sêniores, além de elas estarem lá, elas também apoiam a causa. Um outro ponto que a gente vê aqui com números é que as mulheres sêniores, elas também têm uma probabilidade maior de serem mentoras e patrocinadoras de mulheres. então 38% de mulheres nesse nível mais sênior atuam hoje como mentoras ou patrocinadoras de mulheres mais júniores em comparação com 23% de homens. Então, assim, se essas mulheres deixam o ambiente de trabalho, não tem só o impacto ali de onde elas estão sentadas, mas também o impacto de todo mundo que é mais, das mulheres mais júniores, que olham muito para essas mulheres mais sêniores e que se apoiam muito nelas, né? Então, acho que esse é um tema. O outro tema seria a consequência financeira, né? Então, como a gente viu antes, a diversidade tem aquela correlação significativa com o desempenho. Quanto maior a representação, a gente falou, né? Eu falei um pouco antes que existia essa correlação. A correlação a gente vê também, a gente mede por percentual de mulheres na liderança, né? Então, empresas que têm 30% ou mais de mulheres executivas têm uma probabilidade superior de superar, né? As empresas que têm mulheres, mas que elas têm na proporção de 10% a 30%. E essas, por sua vez, têm uma probabilidade maior de ter uma performance financeira maior do que aquelas empresas que não têm nenhuma mulher, né? Então, na realidade, quando a gente compara essas com mais de 30% versus a de zero, a gente está falando ali de 48% de probabilidade de ter uma performance financeira melhor, essas daqui que têm mais de 30%, né? Então, a gente perdendo mulheres, a gente também estaria arriscando aí essa correlação. Aí, uma conta que a gente fez, num cenário de não fazer nada de apoio ao gênero, né? A gente viu que gênero, você já tem uma predisposição de você perder mais mulheres. Num cenário que você não faz nada, que pressupõe que esse impacto negativo do COVID vai permanecer sem solução, o PIB global seria afetado em um trilhão de dólares, né? Seria diminuído. Agora, por outro lado, também a gente já fez contas nesse sentido, se fossem tomadas medidas agora, né? Que ajudassem a paridade de gênero, então, investimento em educação, planejamento familiar, saúde materna, inclusão digital, 13 trilhões de dólares poderiam ser adicionados ao PIB global. Então, assim, é uma questão de aspiração, de inspiração das mulheres sêniores para mais júniores, mas também é uma questão financeira. Bem, está claro que algo precisa ser feito para apoiar as mulheres e evitar esse êxodo do mercado. Então, o que precisa acontecer para mudar o resultado, Paula? Essa é uma pergunta difícil. Eu diria que, talvez o primeiro ponto é que tudo que a gente traz aqui para vocês é um pouco pela média, a gente tenta trazer essa numerologia. Talvez o primeiro recado para as empresas é que nem todo mundo é igual. Então, a gente viu algumas diferenças aqui, mas pensar em mulheres negras, latinas, asiáticas, LGBTQ+, os diferentes grupos, cada um está enfrentando desafios ligeiramente distintos. Então, é importante que as empresas entendam isso e possam abordar esses desafios diretamente. Então, acho que essa talvez é a primeira mensagem, que não tem um one-size-fits-all aqui para esse tema. O que a gente observa das empresas, elas têm tomado medidas para apoiar os seus funcionários emocionalmente durante a crise. A grande maioria das empresas tem feito isso. Então, por exemplo, elas estão oferecendo aconselhamento de luto, aconselhamento sobre saúde mental. Então, de fato, a gente vê essa tendência. Além disso, algumas empresas também estão apoiando financeiramente os seus funcionários. Então, por exemplo, dando mais licença remunerada, auxílio para custos relacionados ao trabalho remoto, empréstimos de emergência, esse tipo de coisa. Porém, menos empresas estão abordando as causas subjacentes, a causa raiz do esgotamento dos funcionários, que foi um pouco do que a gente trouxe aqui hoje. Então, talvez a mensagem aqui, sem dar a resposta completa, as empresas precisam resolver esses desafios atuais, endereçando essa causa raiz. O que isso significa? Por exemplo, a gente falou muito dessa ausência da fronteira entre o trabalho e as tarefas do lar. Então, praticamente, o que as empresas podem fazer? Elas precisam encontrar essas maneiras de restabelecer os limites e as novas normas de trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui, estabelecer certas horas para reuniões, em grupo, uma melhor comunicação sobre horas de trabalho, disponibilidade, a pessoa que precisa parar para fazer o almoço no meio do dia. Então, essas normas de trabalho, essa aceitação, inclusive, para quem está fazendo ou tem que fazer, não se sentir mal a respeito, não ter que, de certa forma, esconder ou fazer com uma sensação de que não está cumprindo com as suas tarefas ou as suas atividades do trabalho. Também, incentivar as empresas que têm programas de flexibilidade, incentivar os funcionários a tirar o máximo proveito dessas opções. Então, tem muito uma questão de mindset que precisa ser trabalhado, essas normas de trabalho, mas, na essência, são mudanças estruturais mesmo, de processos, de sistemas, de normas que as empresas precisam fazer para, de fato, endereçar ou combater de frente o problema na sua causa raiz. E tem um último tema que acho que é a capacitação. Então, muitos funcionários, gestores, são bem intencionados, mas não se sentem capacitados para, de fato, criar soluções individuais para as suas empresas. Então, capacitar os funcionários para poderem canalizar essas boas intenções, criar os fóruns para isso, é outra coisa que empresas podem fazer hoje para pensar no que vai ser esse modelo, não só para mitigar a situação atual, a pandemia, o momento que a gente está vivendo, mas também para pensar como vai ser esse novo modelo daqui para frente, dado que as expectativas dos colaboradores, as expectativas dos funcionários também estão mudando. Acho que são um pouquinho, sem dar resposta completa, sem ter bola de cristal, é um problema difícil, mas algumas coisas que as empresas podem fazer. Acho que muita coisa precisa ser feita, muitos desafios precisam ser superados. Há algum motivo para o otimismo aqui que possa ajudar as empresas a fazer as mudanças necessárias? Elô? Olha, eu acho que há sim, como eu comentei no começo, as empresas estão numa encruzilhada, agora, num momento que pode definir o que vai acontecer ali no futuro, para moldar o ambiente de trabalho. Se as empresas reconhecerem a escala desses problemas e fizerem tudo o que elas podem para resolvê-los, vão poder ajudar muitos funcionários não só a superar esse momento difícil, mas a ter uma vida mais equilibrada e mais flexível. Então, acho que esse momento requer pensamento não só de curto prazo, mas de longo prazo, criatividade, liderança forte para ter a coragem de tomar as decisões difíceis, porque isso pode reforçar muito o valor da mulher em suas empresas. E, assim, no mínimo, se nada disso acontecer, no mínimo, a gente colocou uma lupa gigante num problema e nos desafios que estão presentes aí no dia a dia e uma plataforma urgente para que eles sejam resolvidos. Então, acho que sim, acho que tem esse lado positivo, apesar de todo esse momento difícil que está todo mundo vivendo, a gente pode olhar pela lente positiva. Paulo Helô, vou passar aqui agora para as perguntas da audiência. Chegou uma aqui que também é a minha curiosidade. O que podemos esperar da McKinsey em termos de publicações locais desse tema? Queria poder fazer muito, né? Todo ano, toda hora. A gente, aqui na América Latina, a gente busca, a cada dois anos, fazer um estudo mais abrangente, tocando em temas de diversidade. No ano passado, a gente publicou o nosso Diversity Matters Latam, que foi a primeira vez que a gente falou não só de diversidade sobre essa perspectiva de gênero, mas também a gente falou de outras categorias subrepresentadas. Então, a gente falou da questão racial e também de orientação sexual. O estudo abrange toda a América Latina, não só o Brasil. A gente tem mapeado já vários temas, que todo mundo sempre pede para a gente algo novo, vários temas pertinentes para a região. Então, entre eles, mulheres no mercado de tecnologia e, é claro, essa questão do impacto da COVID no mercado de trabalho e no futuro da diversidade e inclusão. Então, eu não tenho para vocês agora exatamente o que a gente vai fazer, acho que é uma escolha, mas vocês sim podem esperar no ano que vem mais uma publicação específica de América Latina. Aí você volta aqui no Microsoft para conversar com a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Elô, uma pergunta aqui para você, qual o papel que os aliados devem desempenhar nesse cenário? Ótima pergunta, porque a gente realmente não falou de aliados até agora, então, que bom que isso foi trazido. Os aliados têm um papel fundamental nesse cenário, por um lado, os aliados nos cargos de liderança têm a função de abrir portas, de dar oportunidade, de ser patrocinador, não precisa ser coisa muito complexa, pode ser tão simples quanto convidar as mulheres para alguma reunião mais sênior, garantir que elas vão ser ouvidas nos seus posicionamentos, acho que isso é uma coisa, a outra coisa, mais no dia a dia, os aliados têm uma função importante de fazer com que as mulheres e todas as minorias, na verdade, se sintam confortáveis e incluídas nas organizações e no ambiente de trabalho. Então, são comportamentos simples também, como dar espaço para a fala, não fazer piada que reforça os estereotipos, ser vocal quando algumas situações inapropriadas acontecem. Acho que é impossível aqui listar todas as formas como os aliados podem moldar a experiência das mulheres no ambiente de trabalho, mas com certeza esse tipo de ação de ser aliado contribui para que as mulheres consigam ser mais autênticas e que tenham espaço para desempenhar bem os seus papéis. Ótimo, por isso que espero que esse nosso McKinsey Talks chegue não apenas às mulheres, não apenas aos comitês ESG, mas também a todos os homens interessados e preocupados com o bem-estar do mercado de um modo geral e das suas corporações e das mulheres que o cercam. Então, Paola, super obrigada pela conversa de hoje, queria também agradecer aos participantes que enviaram suas perguntas e a vocês que ficaram nos últimos 45 minutos com a gente. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse maquinstocks.com, lá vocês têm também os episódios anteriores e o episódio de hoje vai estar lá na segunda-feira disponível também. Para quem gosta de podcast, esse conteúdo também está disponível no Spotify em áudio. Muito obrigada, um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau.